Já ouvi homem dizendo que mulher é saco de bancada Mas essa de ser machão é uma solução que não leva a nada Tem homem julgando a mulher como pedra em seu caminho Preste atenção meu sujeito, analise direito que o homem perfeito não vive sozinho A mulher é coisa boa, nasceu para ser amada Seja nova ou coroa, merece ser respeitada Tem machão levando chifre dentro da própria casa Enquanto com outra atua Tem alguém que vem da rua Pega a sua e manda abraçar Tem homem que segue machão, mas na realidade é só na garganta Quase sempre se dá mal porque sua moral nem sempre levanta Já ouvi homem dizendo que na cama é uma parada Mas quando a mulher rebola ele perde a cachola O negócio enrola e não consegue nada A mulher é coisa boa, nasceu para ser amada Seja nova ou coroa, merece ser respeitada Tem machão levando chifre dentro da própria casa Enquanto com outras atua Tem alguém que vem da rua, pega a sua e manda abraçar A mulher é coisa boa, nasceu para ser amada A mulher é coisa boa, nasceu para ser amada Seja nova ou coroa, merece ser respeitada Tem machão levando chifre dentro da própria casa Enquanto com outras atua Tem alguém que vem da rua, pega a sua e manda abraçar Tem alguém que vem da rua, pega a sua e manda abraçar Tem alguém que vem da rua, pega a sua e manda na Silva Tem alguém que vem da rua, pega a sua e manda ela Tem um amor, pega a minha família, algo que vem da rua, boiler barroma